Santa Catarina possui cerca de 30 mil pescadores artesanais. Para fomentar a atividade, a Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa promoveu um debate sobre o desaceramento das barras e canais usados por pescadores. Um dos locais citados no encontro é a Barra do Camacho, em Jaguaruna. Em todo o estado, são aproximadamente 20 pontos com o mesmo problema. Até usei como exemplo, em especial, a boca de Barra do Camacho, que nas marés de vazante, de enchente, oxigênio naquela lagoa, entra peixe, entra camarão, entra siri. Tem essa pesca esportiva que fomenta muito a economia, o turismo da região, pessoas que se deslocam para aquela pesca naquela Lagoa do Camacho ou naquele canal ali. Tem o pescador também, Raiz, que é o pescador tradicional, que dali extrai o pão para a mesa e hoje, significativamente, praticamente a lagoa está morrendo e a pesca já é algo cada dia mais obsoleto. A dragagem é necessária para garantir a continuidade da atividade pesqueira. O acúmulo de lixo e de outros materiais em lagos e rios prejudica o trabalho dos pescadores. Além do risco de contaminação, o local passa a ter capacidade limitada de água, o que pode provocar enchentes. Por essa razão, a dragagem de determinados pontos do litoral catarinense é fundamental. Mas para que as obras sejam feitas, é preciso ter projetos e recursos para cada uma delas. São realidades que nós precisamos atacar e alguns são soluções por investimentos menores, mas temos situações que exigem uma intervenção maior e o ideal realmente é onde possível pensarmos em bons projetos para fixação dessa parte e a abertura da barra fica permanente. E esse ponto que foi levantado é que a questão dos projetos realmente, não só para a questão de possibilidade de ter recursos do Estado, mas também tentar buscar recursos externos a nível de Brasília, precisaria de ter esses projetos todos bem elaborados, aprovados, com licenciamento. Em relação à barra do Camacho, o secretário de Infraestrutura afirmou que é possível lançar o edital para elaborar o projeto. Quanto ao Camacho, o que nós podemos já assumir hoje aqui seria já partir para o edital de a inauguração do projeto. A reunião solicitada pelo presidente da comissão, deputado Felipe Estevam, gerou um debate que terá continuidade. O parlamentar propôs a realização de uma audiência pública no dia 6 de maio para discutir o desacionamento da barra do Camacho. E deliberamos a audiência pública para reunir todas as informações e dados que é a questão dessa barra que está sendo uma barra que nós escolhemos como a que está em estado totalmente assoreada, fechada. Há uma estrada ali, passa de carro hoje. E que vai ser também como um case, um modelo para as outras barras que precisam urgentemente ser desassoreadas.